Esse é o DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Narnia Segurou? Oi, então conta a parte da CK, bolsota E esse é o DJ CK, produzindo mais uma noção E esse é o DJ CK, produzindo mais uma noção E esse é o DJ CK, produzindo mais uma noção Segurou? Oi, então conta a parte da CK, bolsota Mas só que a profissão das mina é... 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.